Nós precisamos do toque de quem amamos quase tanto quanto de ar para respirar Mas eu nunca entendi a importância do toque Do toque dele Até não ter mais Até não ter mais Nós fizemos essas memórias para nós mesmos Onde nossos olhos nunca se abençam Onde nossos olhos nunca se abençam Onde nunca se abençam Onde nunca se abençam Onde nunca se abençam Então você pode me manter Dentro do pocket de suas riftes Deixando-me perto Até que os olhos se abençam Você nunca será alone Wait for me to come home Loving